Obrigado. Cabaré, meus homens, meus amantes, vida, como a vida magou, como faz tanta ferida e nos deixa tristes, como passa e tudo nos tira e a vida é mentira e a sua visão existe. Vida, minha força, minha raiva, meu teatro e loucura, meu amor e ternura, fúria, tristeza e cansaço, este pau, os aplausos e os fracassos. Teus mortos, teus poetas, tudo vida levante. E só a mim me deixaste e a vida passou vida. Toda a vida, toda a vida, amei, tudo na vida eu fiz para ser um só instante, um só momento feliz. E a vida, amei, tudo na vida. E a vida, amei, tudo na vida. E a vida, amei. Amém.